Então, o meu inglês, como eu falei, era de escola, escola do ensino fundamental, o antigo primário, era esse. Então, eu entendi alguma coisa que eu lia, mas ouvir, entendimento, era zero, total. Então, eu comecei o curso, fiz a, segui a rota e segui a metodologia exatamente como a Dani falava, né. Então, eu coloquei disciplina, determinação, era a minha meta, porque eu falei, não, eu não quero mais passar por aquilo que eu passei, então, eu vou aprender. E aí, na verdade, nem terminou o curso. Com quatro meses, eu já estava entendendo, sabe, era, nossa, aquilo foi transformador, e eu falei, nossa, eu consegui entender, eu ia, como você ia ensinando, eu ia vendo desenhos, filmes, e o fato de eu já entender uma ou outra expressão, me animava muito. Até que, eu comecei a entender tudo, e a Universidade de Stanford reenviou o convite, que eu não esperava. Eu falei, ah, agora eu estou pronto. E de lá para cá, eu não parei mais. Fiz cursos em universidades americanas, comecei a fazer cursos com grandes nomes de pessoas que eu admirava, vindo na internet, né, o Brendo Burchard, discurso com ele, o doutor Joe Vitale. Aí, eu fui fazendo os cursos com eles, e assim, então, eu não parei mais. De lá para cá, o inglês faz parte da minha vida, né. E hoje, eu faço parte de uma comunidade, é We Are Teachers, né, professores do mundo inteiro, em que a língua comum é o inglês trocando experiências de sala de aula. É, assim, fantástico. O inglês me deu autoconfiança. O inglês me deu autoconfiança, acreditar em mim, acreditar que os sonhos são possíveis de ser alcançados. Não importa. Tudo é um processo. Eu aprendi no inglês que tudo é um processo. Nada é de uma hora para outra. Eu tinha que estar todo dia ali. É igual regando uma planta. Eu tinha que comer de rega todo dia, ou de vez em quando. Eu tinha que estar ali todo dia. Ouvir sua voz, até para me ver com você. Não sei se você lembra, eu falei, dane sua voz, já está na minha cabeça. Porque, assim, o inglês, para mim, era a voz da Dani, né, então, aí eu falava, não, eu tenho. Então, o inglês me deu autoconfiança, me deu mais motivação e me fez acreditar que um sonho é sempre possível de ser alcançado. Então, a Adriana de hoje é fruto da rota que ela seguiu. Quando a gente compra o curso da rota da fluência, a gente ganha uma amiga de presente. A gente ganha uma coach. A gente ganha uma pessoa de verdade do outro lado da tela. Porque muitos cursos que a gente compra são muito frios. Acabou, aula acabou. Você nem tem contato com o professor de maneira alguma. E a Dani, não. A Dani está presente. Ela lê os comentários da gente. Ela dá a mão de verdade. E a professora, a Dani é uma mestra. A Dani é uma mestra de vida. Uma orientadora, uma coach. Assim, maravilhosa. Assim, siga os passos da Dani. Então, assim, eu sou a prova, assim. Que não tem idade, sabe. Basta querer ter um sonho ardente. Que é o meu caso. Eu tinha esse sonho ardente. E siga em frente. E não tem idade. Não existe isso. Não caiam nessas que você já passou o tempo. Isso é uma furada mesmo. O momento é aqui e agora. Isso é a Dani. Surge no seu feed em algum momento. Vem, aceita o convite e vai. Porque não vai se arrepender. Valeu cada momento, cada seta. Tudo, tudo valeu estar ali. E as suas sessões de coaching também. Meu Deus. Foram, assim, incríveis. Eu segui. Eu coloquei aquilo realmente na minha vida. Então, assim. Aquelas sessões de coaching que vêm. As suas aulas teóricas até antes de iniciar o curso. Como é que a mente, o cérebro aprende aquilo. Ajuda muito a gente a nos entender. E seguir o método. Ele é infalível. Não tem erro. Não tem erro. Siga o método. Muito obrigada, Dani. Por tudo. Você foi realmente uma luz. Uma guia. Assim, na vida de muita gente. Você é essa guia. Você é essa mentora. Você ajuda. É muito mais do que o inglês. O inglês é só o seu instrumento. Porque você faz muito, muito mais por todos nós. Então, assim. A pessoa que vai entrar na rota. O inglês é muito mais. É muito mais do que só aprender inglês.